Salve família do YouTube, e aí galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Mais um vlog, mais um vídeo começando para vocês diretamente de Apucarana, Paraná, Brasil. Chegamos, para quem acompanhou os nossos vlogs anteriores aí, e aí viemos fazer uma viagem dentro da nossa viagem, deixamos a nossa combinha lá próximo de Floripa, lá em Palhoça, né meu amor? É um mochilão, é um teste. É um teste, é um mochilão, é um teste. E viemos para cá para visitar a família, porém nos últimos vlogs, nossa galera, mexeu no comentário aí com força aí, por quê? Ponte metralhadora de nós. Por que que nós chegamos na cidade e ficamos no hotel, galera? Mas aí é um fato que aconteceu com a nossa família, e aí a gente ficou lá no centro da cidade para registrar, mostrar para vocês um pouquinho da nossa cidade alta aqui, Apucarana, tá bom? E compartilhar com vocês um pouquinho. E nós não viemos naquele dia da gravação do vídeo, porque a nossa família estava no hospital, aconteceu um fato que meu pai, meu pai estava no hospital, então acabou não dando para nós vir para a casa deles. Mas hoje já estamos aqui, e vamos apresentar para quem não acompanha novo no canal, a nossa família aqui do Paraná, tá bom? Então já deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo aí, estamos rumo ao nosso 50k no YouTube, e precisamos da força de vocês aí, beleza? E hoje tem um almocinho aqui, ó, almocinho da mamãe, supimpa, como diz nosso amigo Luíde. Estamos aqui com a nossa família, uhuuu! Chegamos, está aqui o meu pai, e aí pai, tudo certinho? Joinha, agora está bom. Agora está bom, hein? É, o pessoal comentou muito por que nós não veio direto para cá, meu pai estava no hospital, galera, teve uns problemas, ele ficou no hospital, e não deu para nós virmos, mas está bem hoje agora? Graças a Deus, está chique. Então é isso aí, beleza? Já deixa aí, comenta aí, melhoras para o Luís aí, tá bom? Ih, minha mãe está por aqui, mãe. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Graças a Deus, tudo jóia. E vocês, pessoal? Tudo bem com vocês? Depois de quanto tempo, né mãe? É, quase dois anos aí. Quase dois anos, meu amor. Estamos na área de novo, está aqui a Luninha, prima do Zozô. Deixa o like, se inscreva no canal. Mas está na saudade? Eu nem estou acreditando que ela é minha prima. Ou está a mãe dela? Cresceu, né, Zozô? Antes, agora, assim, ó, pequenininha. É, cresceu, pai. O tempo está voando, Zozô. Amor, e o que você vai comer hoje? Hoje nós vamos comer uma comidinha. É dois anos falando na minha cabeça. Ô, Melzinha, o que foi, Melzinha? É o Melzinha, tem integrante também, gente. Deixa eu mostrar para vocês aí, a Melzinha. Viu cá, Melzinha. Eita, Melzinha. Esse eu vou hoje ir da casa, gente. A Melzinha aí, é uma senhorinha. E, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, Então, ó, mocinho, o que tem de bom aqui, mãe? O que você fez de bom para nós aqui? Repolho, refogadinho. Olha, repolho, refogadinho, panelinha de ferro aqui. Arrozinho bem soltinho, ó. Ó, arrozinho, solta. E quem gosta, hein? Ó. Quem gosta de churro? Feijãozinho. Carninha de porco. Ah, você é a berinjela ou giló? Giló. Giló refogado. E o ovinho caipira. E não pode faltar o ovinho, né, pai? O ovinho caipira. O ovinho caipira não pode faltar aqui na casa. O pai tem umas galinhas que ele cuida ali fora ali. Eu já mostrei isso aí num outro vlog. Quando viemos aqui, a gente mostrou, meu pai. Tem umas galinhas caipiras que ele cuida no fundo ali. E é isso aí, família. Estão por aqui. Ah, o B. Mostra aí, B. Olha aqui, meu amor. Esse é o neto caçula. É o neto caçula. Arruma outro bebê. Você tem que ter assim. Esse é o caçulinha da casa, galera. Bom, bora almoçar então com a nossa família. Estão por aqui. Ah, sim. Ó, está faltando aqui as minhas irmãs também. Tenho duas irmãs. E, bom, hoje também é semana. Elas estão na correria delas trabalhando. E nós vamos ficar por aqui na casa dos pais aqui, tá bom? Então, por isso que a gente não gravou o vlog. Nossa chegada e ficamos na cidade. Porque eles também estavam na cidade, lá no hospital. Beleza, família? É isso aí. Deixa seu like. Bora almoçar agora. O que você vai olhar aí, amor? Bora tratar aqui das galinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as galinhas do pescoço pelado. Que o pai tem aqui. Espoio? É. Espoio. Aqui é cheio de espoio. Deixa eu ver o espoio. É caipira, mãe? Olha os puião caipira aqui, ó. Eita, lasquira. Vai, amor, tem medo. Vai lá pra gente. Deixa eu jogar um pouquinho. Deixa eu ver se elas comem na mão. Não come não, né? Não come nada. Cia, pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Vem, Gisarda. Vem, Gisarda. Vem comer. Aí, galera. Quem gosta de galinha caipira aqui, ó. Essas aqui... É pra ir pra panela. Tadinho. Você guarda galinha? Você guarda galinha? Essas aqui são pra ir pra panela. Galinha caipira. Mas elas tão gordinhas, dá pra dar uma galinhada, né? Nossa, eu tô chocando. Cadê? Tem chocando aqui também, mãe? Aqui, galera, ó. Aí, ó. Chocando. Ai, tadinho. Tirei. Nossa, tem uma bolinha de coisa ali? Pra chocar? De desodorante? Aqui, ó. Olha como é que engana a galinha pra ela chocar, gente. Você vai achar que é ovo. Mete uma bolinha de desodorante rolou. Arranca a bolinha de desodorante rolou. E a galinha vem chocar aqui. Sai os ovos. Sai os ovos. Sai, ó. E aí, você guarda as galinhas também? Hã? Ó aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui do lado aqui tem um terreno. E elas ficam soltas. Fui lá agora. Deu um ventaval aqui. E eu fui lá cuidar, porque senão elas escapam, né? Aí, ó. Fica tudo aí no terreno aí, ó. Essa aqui é o currózinho da família. Aí, à noite, a gente tá pensando em fazer o quê, meu amor? Comida. Fazer um trem aqui no rancho, né? Tem coisa que a gente gosta mais do que comida. O que dá pra fazer no fogão a lenha ali, mãe? Fazer um porquinho no tacho, né? Ó, aqui é o sabugão aqui. Pra quê que é o sabugo aqui, ó? Pra ligar o fogão a lenha. Mas aqui é do Nortão do Paraná. Interiorzão aqui, galera. Então, ó. Pra ligar o fogão a lenha, utilizamos ali o... O sabugo, né, pai? Sabugo e a lenha, ó. Peroba. É. Tem ainda lenha aí? A perobinha aqui, ó. Cadê? Peroba. Aí, ó. Aí, né? Mete uma peroba, mete um sabuguinho aqui. Nós vamos dar uma limpada aqui, faz uns dias. Já que faz tempo que não assa a carne aqui, né? Essa comida aqui, né? Pra comida no fogo. E aqui, ó. O pai que fez esse fogão a lenha aqui, gente, ó. E aqui é um forno. Passar um pão caseiro, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse é um bicho aqui de dentro. Aí, tem um forno, uma assadeira aqui. Isso aqui é um forno. Passar um pão, fazer um bolo aí. Um bolo de milho, hein, amor? Um bolo de milho. É isso aí. Então, a gente vai... Eu vou lá no mercado agora e ver se comprar uma panceta de porco, alguma coisa, pra nós fazer no fogãozão a lenha. Também tem aqui no fundo, aqui, ó. Que o pai tem, ó. Que é os limãozão rosa, cara. Raro de achar, né, amor? Esses aqui são bons da conta, mas é difícil de achar, gente, ó. Vai ficar tudo pequenininho, né? Hã? Tudo pequenininho. Que época que é esse aqui, pai? Que época que é esse aqui? Esse é de Vaginato, filho. Sai do pai de São Paulo. É? É. Então, sempre tem aqui. Agora tá miudinho, né? É, tá meio miudinho aqui, ó. Aqui estão... Acabou a carga dele, acabou a carga dele. Acabou a carga dele. Aqui veio e já saiu. Ó, e aqui na carriola... Olha a hortinha. A hortinha aqui, ó. Um cebolinha... Mas também não... Essa chuvarada tá a região aqui, né, mãe? É. Região sul tá chovendo demais. Vocês estão acompanhando aí, galera? E tá difícil a situação. Pra cá agora há pouco... Ó, o tempo fechou. Desceu chuva com força. Aqui vai dar minha olhinha, mas nem a taioba lá, ó. Aqui no fundo? É. Olha aqui, ó. Isso aqui é pra fazer salada alguma coisa ou não? É. A taioba. Essa folha, ó, né? É. É melhor do que a toba. A taioba. É mesmo, ó. Vocês já comeram isso aí já? A taioba? Eu, pra mim, isso aqui é que dá embreche de sapo, ué. Não, o que dá embreche não sai de... Não dá embreche. Isso aqui não dá no breche de sapo, né? Esse aqui é de breche. Esse aqui já se fez a mão, ó, o inhame. Isso aqui dá sapo? Isso aqui dá. É inhame, isso aqui? Só sai daqui, ó. Mas faz salada com isso aqui também? Não, não sei não. Ah, você come só o inhame e a folha, não. O de lá você come a folha. E não a capa, não o inhame dela. Ah, tá. Esse aqui você come a folha e não o inhame. Vocês entenderam aí, né, família? Não, amor. Esse come o inhame que é a batata e esse come a folha como se fosse a cor. É, eu tô falando invertido. Outra coisa aqui, tem o... É rabo de macaco isso aqui? Suculenta, rabo de macaco. O que é que vai dar comida que chama lá? Que é bom pra... Pra... O que é que chama ali, vai? O que? Esse comprido, ó. Hã? Esse aqui. Que é igual a gengiva, vai. Fechando lá. É, safrão. A safrão. Mas esse tá grudado na parede? Não, isso aí é... Esse aqui é... Na parede aí é... Esse é o açafrão. Pra mim, se ninguém fala... Eu não entendo muito essas coisas, não, cara. Eu olhando aqui pra mim tudo isso aqui é igual. Tudo a mesma coisa. Isso é com bem, filho. Isso não é... Esse que tá na parede aí é... Cacto. Cacto. O que? Cacto. Isso aqui é pitaia? É. Ah, que dá aquela... Aquele roxo? Olha, gente. Vovô, e o pé de açaí? Isso aqui é de pitaia, galera, ó. Pega açaí. Tá novinho ainda, né? Pega açaí? É. Na arrem, ó. Você tem... Você tem... É verdade. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que o pé de açaí. Não tem fruta agora, não. Não tem? Tem só o... Tá saindo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o pé de açaí que tem na frente de casa. O pai comprou esse pé, plantou, e aí não sabia. Daí os amigos dele uma vez passou aqui na frente aqui e falou... Rapaz, você não dá um pouco dessas frutinhas pra mim, que isso aí é açaí. Ele é açaí, nem ele sabia. Ele comprou, plantou. Ele comprou, plantou e não sabia que era... Não sabia que era pé de açaí. Isso aqui, ó. Que é pé de açaí, tá vendo, galera? Esse coqueirinho que tem aqui na frente da casa aqui, ó. É pé de açaí. Só que agora também tá com as florzinhas, bolinhas bem miudinhas ali, ó. Tá com as florzinhas bem miudinhas ali. Não tem muito não agora, né, amor? Não, tá seco. Tá seco, né? Achei que ia pra carregar. Ó, pra cá aqui tudo, tudo. Na casa do pai aqui, ó. Só sítio pra baixo. Tem bastante sítio aqui, galera. Tem muito sítio aqui nessa região nossa aqui do Paranazão. E aqui, ó. Chama pé vermelho. Por que que a gente chama de pé vermelho, pessoal, daqui? A terra do Paraná é diferentona. Tem alguns lugares que sejam iguais, mas ela é meio diferentona. Porque ela é vermelhona, ó. Ó. É um terrão vermelho. Então a gente chama muito as pessoas aqui de pé vermelho. Ô, sei lá do pé vermelho. Porque o pé vermelho que aqui as pessoas andam meio que o pé encardido. Que essa terra aqui, ela é difícil de sair do pé. Você andar descalço aí, de chinelo, essas coisas, você encarde o pé. E é difícil de sair. Então é isso aí. Tamo aqui por casa da mãe aqui. Almoçamos já. Vamos no mercado pra gente fazer uma janta aí. Tá vendo alguns amigos nossos aqui. E bom, família. Então foi esse motivo aí. O pessoal ficou muito perguntando, né? Mandando mensagem. Quando a gente não grava alguma coisa aí. Respeito de algum, sei lá. Algum acontecimento. É porque algum fato aconteceu. Então a gente acaba não gravando, né? E quando a gente chegou, a gente veio pra ver a família. Ver os amigos aqui. Só que a gente não gravou. Porque meu pai tava internado. Teve uns problemas, né? E os pessoal comentou. Ah, como é que vocês vão? Ficam no hotel, tal, tal. Porque eles estavam internados. Estavam com os problemas. Por isso aí, galera. Entendeu? Como a gente falou. A gente sempre grava a verdade pra vocês aqui. Compartilha a nossa vida. É toda aberta com vocês. Mas tem gente que não entende. Aí vai lá e de buia, comenta e fala. Não, vocês vão aí, não sei o que. Entendeu? Mas tem um fato por trás que acontece. Por isso que a gente não registrou isso aí. Mas agora estão em casa, em casa. Graças a Deus. Já peço a vocês aí em oração aí. A minha família que tá passando por uma dificuldade. Tá bom? Mas é isso aí. Simbora aqui, Zozô. Os primos passeando. Ei, Zozô, hein? Aproveitando o máximo. É isso aí. Então, bora. Aqui a gente consegue avistar. Casa do pai fica bem aqui. Aqui a gente consegue avistar a cidade de Apucarana. Onde eu mostrei pra vocês lá. A catedral, o centro da cidade. É lá. Tá vendo? Então, isso aí. E aqui, só sítio, sítio. Pra quem não sabe, próximo daqui a uns 4 quilômetros, mais ou menos, aqui tem uma fazenda que é do ratinho. Café no bule. O ratinho tem uma fazenda aqui. Chama Fazenda Ubatuba. E tinha uns tios meus que trabalhavam nessa fazenda também, no Ubatuba. Essa fazenda do ratinho aí. Aí, de vez em quando, ele vem pra cá com a galera aqui. Ele fica nos bar aqui, bebendo aqui com segurança dele. É bem legal. Mas aí ele fica normalzão. Você vê o ratinho na rua assim, ó. É um cara normal também. É bem legal isso aí. Né, amor? É isso aí. É isso aí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui as plantinhas da mãe também aqui, galera. A mãe aqui é fissurada nas plantinhas também, ó. Ó, as plantinhas suculenta. Cada suculenta dessa aqui é um nome diferente, né? Eu não entendo. Ó. Várias plantinhas dela aqui. Que é o jardinzinho dela, ó. Olha isso aqui, que bonitinha. A primeira versão da dona Maia, quando nós fizemos, quando saímos de viagem, foi feita aqui na garagem, né, pai? Foi feita aqui os móveis da Kombinha Maia. Na época era a clíper ainda, né? Era a primeira versão. Não, não é, cara. Era a primeira versão da Kombinha. A gente fez ela aqui na garagem, aqui, ó. Tem vídeo. Vocês tem vídeo, né? Tem, né? Tem vídeo de nós construindo ela aqui, fazendo os móveis dela aqui. Foi na primeira... Fazendo os móveis dela em três dias. Três dias. Foi a primeira montagem da Kombinha. É isso aí. Logo quando nós saímos de viagem. Pra quem acompanha nós mais, antigo no canal, vai lembrar e comenta embaixo aí pra nós aí. Olha aqui o que eu falei pra vocês aqui com o pé daqui do pessoal. O pessoal chamar de pé vermelho? Olha aqui, ó. Por que pé vermelho? Ah, dessa vez, meu filho, a meia não vai sair do pé. Da outra vez demorou um mês. Vai ser branco. Aqui, ó, o pessoal chama... Um mês pra desencarre de meu pé. Não sai, né? Eu peguei na terra lá. Olha aqui as unhas. Como é que fica, gente? Aqui é tudo vermelho. Que cor que é a terra aí na sua região aí? Já vimos já em lugares terra preta, terra vermelha, meio areiado. Uma terra mais branca. Aqui no Paranazão. Aqui chamam o pessoal de pé vermelho. Por que pé vermelho? Olha isso aí. Só que é uma terra muito fértil, né mãe? Aqui é uma terra pra plantação milho, soja, essas coisas aqui que tem muito na nossa região aqui. É muito fértil. Então, tem muito aqui fazendas com essas plantações, gados. Enfim, galera. É bem legal. Até nem tanto que aqui nós era um dos primeiros... Hoje não tem muito. Parte de café. Era muito plantio de café. Tinha muito café nosso, da região nossa aqui do Paraná. Hoje eu não sei mais, não lembro, né? Tô bem pra fora do tempo aí. Quem é da região ainda por aqui, comenta pra nós. Fortalece nós nas informações aí que eu tô falando. Mas... Entardeceu por aqui. Então, bora arrumar alguma coisa pra nós fazer aqui. E já apareceu um grande amigo meu aqui. Longa data. Rogerão! É... Esse cara aqui foi um grande incentivador aí do nosso projeto, né, meu amor? Isso aí. Um grande incentivador do projeto Família Celestino. Não é incentivador não. Ele falou, ó, vocês não vão marcar uma data nesse dia que eles têm que sumir daqui. Vai, some. Vocês estão demorando demais, nós ficamos com medo. Quando a gente foi sair, que a gente contou pra vocês que fez a combinha maia aqui na casa do meu pai, a primeira versão. E aí a gente ficou meio morando aqui na cidade, ia pra um lado, pro outro. Aí ele falou, meu irmão, ó, vou marcar a data, você tem que meter macha, mas você tá enrolando demais. Vai, vai. Some daqui. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Mete macha. Então ele incentivou muito a gente, a gente tá na cidade. E essa aqui é a combinha dele, ó. A Congabi. Tem vídeo nosso no canal aí, da Congabi. Olha que legal essa combinha dele aqui, gente. Tá fazendo Uber agora também? Tá. Nossa, tá fazendo até Uber de quando. Tá, eu tô uma brincadeira, sabe? Olha aí, ó. A Congabi. Essa aqui é a combinha, nosso amigo aqui. Deixa eu mostrar aqui dentro aqui a combinha dele, galera. Que top, ó. Mostra aí, abre aí, rapaz. Olha aí, Roderão. Ixi. Olha aí, ó. Ah, chiquetoso. Esse negócio aqui é muito bonito que você fez aquela vez, ó. Ficou muito legal. Ficou a hora de mudar, hein? Renovar já. Alavanquinha Hunter. Aumentei mais. Esses bancos aqui, é onde? Você mudou? Mudei, mudei. É o do... Acho que é do Fox, se não me engano. É do Fox? É. Olha, individualzinho. Esqueminha dele tem a passagem, mas ali você colocou uma pia agora? É. Tem uma pia ali. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu... Ó, fogãozinho. Deixa eu mostrar a Jéssica também. Dá oi, Jéssica. Tudo certinho? Aqui é a Jéssica. Oi, Jéssica, não sei o que você não, mano. Ó, aqui é a combinha deles. Olha que gracinha, galera, ó. Ali é uma adeguinha de vinho. Você que fez ali? Foi. Ficou chique, hein? Foi uma adeguinha de vinho. Ó, já fica aí pra vocês copiar também, ó. Quem quiser fazer, ó, adeguinha de vinho, ó. Aí a Jéssica faz os macramezinhos. Ele fez uns... Uma cortininha, né? Uma cortininha aqui. Cara, tá um charminha a combinha de vocês. A gente vai fazer alguma coisinha junto aqui com os amigos, aqui com a família também. E vou mostrar pra vocês aí. Então agora vai dar um pulinho no mercado. Esse chapéuzinho, chapéuzinho de coco do nosso amigo ali. Bora no mercado, nós já volto aqui. Então bora aqui queimar uma carninha aqui junto com os amigos aqui, ó. Relembrar os velhos tempos, né, Rogerão? Opa! É, então foi aqui, ó. Relembramos os velhos tempos, né, amor? Essa é a parte boa aí, os amigos, a família. A gente tamo aí recarregando as energias pras nossas próximas expedições. Vocês já viram que mochilão ainda não é pra nós. Então vocês vão piscar e nós vamos tá na maia. Isso aí, então bora... Se o mochilão fosse assim, né, pai? Poxa, é só carne assada, é bom demais, velho. Se o mochilão fosse jeito, só assar carne curtida, rapaz, mas não é assim, né, cara? Vocês viram aí, é comida azeda. Então esses últimos dias aqui, aproveitando aqui, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse trecho nosso aqui, essa nossa passagem por Apucarana. Quem quiser passar pra região, visitar aqui, ainda tem muitos outros lugares bacanas pra conhecer. E não vai acabar esse vídeo ainda, eu tenho que mostrar o meu lado, né, amor? Vocês vão achar que eu sou desordada? Não, estamos aqui na família do Misa, então vai ser na minha família e aí a gente também vai passar a visitar aí a família da Jéssica e a galera lá e a gente vai registrar pra vocês. Depois a gente volta pra maia. Esses dias é pra gente recarregar a energia, tá? Dá um mando de positividade pra nós aí. Tamo junto, a gente vai se vendo. Jéssica, satisfação, irmão. Bora, amor. Valeu, valeu. Tamo junto. Bom dia, familiar. Bom dia, meu povo do YouTube. E aí, tudo certo? Amanhecendo por cá, mais um dia, aqui na casa da mãe. A Jéssica tá indo no banheiro. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Conseguiu dormir bem? Igual um anjo, que eu não sou. Então é isso aí. Bora levantar, tomar um cafezinho e ver o que que a gente vai aprontar hoje aí. Bora tomar um café agora cedo. Já tá na mesa, não é? Isso tá com açúcar. Tá com açúcar? Aham. Põe um cafezinho pra mim. Isso tá com sal, não. Essa é a minha xicrinha de café? Põe aí. Bora tomar um cafezinho aqui. Quer um pão? Eu quero um pedaço desse, uma fatia de cebolo aqui. Isso aqui a mãe fez onde? É. Bolo do que é esse aqui, mãe? É bom, não é bom, gente. Fazer de filho. Vamos pegar uma fatia de cebolo aqui. Tá bonito esse bolo aí. Bem sequinho, com um cafezinho. Aí, gente, ó. Coisa boa. Bora tomar um cafezinho. Ui, já tô indo. Os quilômetros já tá no pé. Olha quem acordou por aqui também. O senhor Zozô. Dá bom dia, Zozô. Bom dia. Dormiu bem? Uhum. Tô tranquilinho. A Ná também já acordou. Preminha de Zozô. Ficaram até tarde ontem, né? E também quem acordou foi a Melzinha, né, Melzinha? A Melzinha acordou também, gente. É. Bom dia, pessoal. Eu sou a Melzinha. Eu sou a Melzinha, vovozinha, vovozinha da casa. É, Melzinha, né? Olha isso aí. Um dela que por conta pra fora. Peço duas bolonas de gude. É o único pitcher carinhoso que eu conheço. É. O único pitcher carinhoso é a Mel. Ela é carinhosa porque o Rizal tá dando carinho, mas é... Não, as pessoas não gostam dela, ela também já sabe. Hum. Tinha, mas ela é carinhosa. Que veio? Ela vem e fica chamando minha mão, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você que eu sou. Olha lá. Vixe Maria, que o amorzinho mais lindo. Ele é o meuzinho, é mais lindo. Vamos ver um cafezinho e viemos agora aqui mostrar. Como que eu falei pra vocês, meus pais moram num distrito, né? Distrito de Apucarã, da nossa cidade, que a gente mostrou no vlog de trás. E aqui também, nesse distrito, é bem pequenininho. Já tá, na verdade, tá crescendo, né, meu amor? É. E tem uma igreja também aqui, que é a igreja do Pirapó, onde acontece várias festas aqui na cidade, quando tem no distrito, né? E galera, essa daqui é a igreja. Ela não fica na praça, nem tanto no centro. A pracinha daqui é menorzinha, pequenininha. Olha que bonitinha aqui, tá vendo? Muito tranquilo. O lugarzinho que aquele sossego faz com outros passarinhos cantando, né, amor? Uhum. Bom, a grama não tá bem cortadinha. Ultimamente, como vocês sabem, tá chovendo demais pra cá. Então, esse tempo, meio de chuva direto aí, ó, a grama tá um pouquinho alta aqui da igreja. Mas a igreja daqui também é bem bacana, galera. Olha isso aí. Então, reformando, ó. Tão mexendo nela. Tô mexendo nela. Tô mexendo nela. Tô mexendo nela. E aí a gente. Tão mexendo nela. Tão mexendo nela. e saindo aqui da igreja aqui embaixo aqui tem o museu do café como falei para cá hoje não mais não tem tanto assim né bem mas nem tanto assim plantio de café aqui era muito forte café nossa região aqui então aqui que fizeram o museu do café vou ver se ele tá aberto ali a gente tentar registrar para vocês fica aqui embaixo aqui passa a linha do trem que a hoje arrumou mas antigamente era a LL famosa o trem que carrega vem tem uma um ponto aqui na cidade de Apucarana onde que vem pegar e descarregar e aqui passa a linha do trem aqui ó e aqui era uma parada do trem esse negócio que era uma parada do trem e agora virou o museu do café que mostra um pouquinho da cultura aqui da nossa região do Paranazão vamos tentar ver se a gente consegue mostrar para vocês eu queria muito filmar para vocês tá aí ó espaço pioneiros do café tem essas casas aqui da época antiga que ficou como museu só que está fechada hoje família não vou conseguir registrar para vocês mas olha aí ó lado de fora das casinhas como é que era antigamente ó o tanque lá no fundo e os modelinho de casa as varandas como é que era antiga da casa né cara que legal hoje museu mas a gente não vai conseguir entrar tá fechado uma pena mas fica para vocês aí ó casa artesã do que que tá escrito ali rural poxa pena né vocês aqui a pracinha do pirapó a gente saiu lá da igreja acabou a bateria aqui no meu celular tô filmando celular da jéssica gente ó aquele barzinho que estão vendo ali e esse de esquina aqui ó que agora o bar do bigode né é antigamente mactube era é muito antigo esse barzinho aqui no nosso nosso distrito essa daqui é a pracinha do pirapó algumas construções são mais modernas que tem por aqui outras ainda casas da época ainda aqui no nosso distrito do pirapó ali embaixo parte de aqui nos supermercados tem mais o aqui só tem essa avenida principal aqui ó deixa eu mostrar para vocês o que temos aqui no maior né no distrito aqui é essa avenida principal onde você encontra tipo açougue supermercados padaria entendeu é salão de cabeleireiro material de construção muitas coisas aqui não mudou ainda não para nós tá bem bem igual assim sabe aqui a pracinha onde a galera fica aí aqui no final de semana e é isso aí aqui a padaria tudo aqui a gente conhecido né a boa parte aqui do pessoal tem o comércio pessoal que tem algumas coisas aqui são tudo conhecido amigos próximos assim é bem legal e é bom é gratificante estava andando aqui agora revendo pessoal é gratificante rever os amigos e a galera aí e isso aí eu vim aqui para comprar mais um cabo de carregador do meu celular que estragou vamos voltar para casa aí tem que fazer algum serviço na casa da mãe lá cortar a grama para ela lá aqui ó estão vendo esse galpão grande aqui eu tô fazendo agora tá com a soca de vento nele antigamente aqui era a não é ainda aqui ó lá de cá ó fábrica de papelão caixote de papelão tudo e eu trabalhei um tempo aqui nessa fábrica aqui galera é uma época aí nossa que a gente tá jogando tá funcionando ó não é mas não é tudo isso mais aqui agora só uma fábrica de papelão e Israel trabalhava aí também ó e as caixas de papelão as caixas de papelão lá dentro não dá para ver não há quanto tempo meu amor só que você tá comigo 13 anos eu não trabalho hoje é tempo de vai vai lá bolinhas para trás mas fez parte da para isso não que eu tô novo fez parte fez parte da nossa história né bom estamos voltando aqui a casa do meu pai é aqui fomos no centro como a gente mostrou para vocês não tem muita coisa achar o posto da gasolina aqui ó tem um único posto aqui na cidade gasolina 569 aditivada 569 etanol 365 diesel S10 629 diesel S506 e 19 bora voltar para casa agora meu amor mostra aqui ó meu chinelo meu não da sua mãe né que é o chinelo que a gente fazia quando a gente comprou a Maia a gente achou que ia ganhar dinheiro na estrada vendendo chinelinho ó quem fez eu que fiz eu que fiz você que bordou isso aí tá vendo esse era um serviço da minha o meu bordado era bom porque já faz três anos que nem a soca comprou e tá novinho é a Jéssica fazia esses chinelinhos aí gente para a gente vender na estrada ó teve um tempo que a gente trabalhou com isso aqui também as pessoas têm muita curiosidade de tudo que a gente fazia cara a gente já trabalhou com tanta coisa na estrada hoje graças a Deus também correndo né lutando aí com o nosso canal no YouTube compartilhando com vocês assim mas para quem tem vontade né incentivar a galera que tem vontade aí gente ó já vendemos milho já fizemos na Jéssica fazia chinelos bordados vendia na praia na gente já vendeu chaveirinho já vendemos alfajores já vendemos de tudo só não vendemos corpo o resto o resto meu filho que era dinheiro honesto mas já vendeu mas trabalhou comprava as coisas revendia enfim então tá aí ó para você que tem vontade de dar um arranjo de desculpa arranjo de solução bora fazer o almoço hoje aqui no fogãozinha lenha tá desativada aí já um bom tempo então para a gente ligar o nosso fogãozinho a lenha aqui o sabubo que a gente utiliza já para tratar das galinhas a gente já vai usar ele para servir também o fogãozinho a mãe tá dando um trato aqui no fogãozinho ó bora jogar um sabuguinho vem cá amor mostra aqui eu tô indo faz uns anos que faz anos que nesse destino aqui ó aqui já tem umas lenha tá vendo quem gosta comidinha feita aí que que a gente vai fazer aqui hoje é primeiro quem vai fazer sua mãe não que ele fica assim a gente vai fazer a gente vai fazer mas ele tá fazendo nada a gente vai fazer nós vamos fazer você vai fazer nada eu acho que a gente vai a gente vai fazer uma costelinha de pouco na panela de ferro e uma comidinha aqui no fogãozinho a lenha aí vamos ativar esse bicho da vida para ele de novo depois de anos parado aí e vou mostrar para vocês como é que vai ficar ó vou colocar aqui ó o sabuguinho coloca a lenha tá bom sabugo se você mora no sítio aí tem um sabugo aí sabugo é bom para acender fogão a lenha galera fica essa dica tá bom é só para a gente saber né pessoal porque ele tá dando a dica mas aqui assim minha mãe acende assim ó sempre foi acender o fogão a lenha assim ó vamos ver se vai sair mas vai sair fogo mesmo vamos ver ver o sabuguinho pior que pegou fogo um abraço para o gaiqueira ela pegou mesmo gente não é não é que pegou oxi tá vendo é isso aí agora jogar ó a panelona jéssica já deu um talento nela vai jogar a panelona vai fazer o porco aqui no tacho fazer um arrozinho fazer uma saladinha e isso aí vamos a família por aqui aproveitar vamos embora fumacinha já saindo lá para cima mais uma dica para vocês aí aqui ó para a panela sua não pretejar para mexer no fogão a lenha que pode acontecer mas faz o que meu amor ó você vai ter que vamos usar toda mãe uma grande fazenda detergente e se lambuza debaixo da panela a panela tá bonitinha né para não empretejar aí lá ó já deixando aqui fazer o macarrãozinho essa aqui não tá deixando a bicha esquentar até estralar mesmo porque aqui a gente vai fazer a carinha de porco e o fogãozinho já tá ó ah meu Deus do céu vai ficar chique esse trem aqui aqui então eu vou mostrar para vocês agora preparando macarrãozinho e fazendo a carinha de porco ali e aí mim essa aqui a minha irmã hoje almoço junto com a galera toda aqui meia 27 aí ó carinha de porco no jeito aqui bonita costelinha de porco a gente vai fazer aqui agora jogar um olhinho ali ó banho vai fazer banho mãe vai banho de porco e eu sei tá fazendo o que exercitando roupa é só no exercício aí o pai tá só na fisioterapia aqui ó é isso aí bora então agora vamos lá para fazer isso aqui ó essa carinha de porco ver como vai ficar aí voltou voltamos estamos brincando vocês não param né agora tá escutando uns cocodecos aí que que tá acontecendo aí dentro aí você botou um ovo aí um ovo caipira para comer já nós já vai comer hein o que aconteceu minha filha tem ovo para nós aí a ponte para nós olha isso aqui tá parecendo um urubu um urubu rapaz galinha preta aí três galinha preta 3 galinha marronzinha e os pescoço pelado aqui isso aqui tá parecendo um um aço como é que chama que eles é avestruz tá parecendo avestruz galinha caipira o chapézinho dela banho de porco ali derretendo o tamanho coisa boa hein ó rapaz rapaz do céu só o ouro só o ouro ó tá quente hein mãe fechar uma panela um tempão esquentando ó é engorda meu povo almoço ficou pronto vou mostrar para vocês aí como ficou esse nosso almoço aí bem simplesinho bem gostoso aqui o o nosso almoço por aqui estamos cozinhando aqui uma mandioquinha as meninas correu atrás de uma mandioca para gente cozinhar mandioquinha também só que não deu tempo aí o almoço já ficou pronto então vamos lá olha como ficou o pururuquinha aqui olha só o creme aqui da costelinha feijãozinho arroz o que mais temos aqui um pirãozinho de feijão opa derrubando a panela aqui pirãozinho de feijão isso aqui é um restinho de carne de ontem que sobrou do nossa da nossa churrasquinho que fizemos a noite aqui deixa eu ver o que que tem nessa panela aqui a macarrãozinho também com carne moída e aqui o a mandioquinha que tá cozinhando a gente vai almoçar aqui agora ó saladinha que temos de bom também olha aqui meu saladinha de derraba de derraba tomate tomate de cereja alface e veneno e o veneno não tem que ter a gente que não gosta mais não gosta do veneno né o veneno de vez em quando é bom vez em quando é bom e aí tá o zozô com todos os primos aí chegando mais prima aí que o zozô é Gui Alô ai isso aí então bora 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 almoçar aqui o que que tem de sobremesa também sobremesa que ele tem ah seu Deus do céu já tá um melado né pega rachou aqui ó então até uma melanciazinha de sobremesa pra nós então bora almoçar essa comidinha caseira feito no forno a lenha bem simplesinha e bem gostosa e o melhor junto com a família Eita que comidinha abençoada hein então bora comer aqui agora aqui ó as crianças vai comer na frente não vai comer junto aqui nessa pequena mesa a pequena mesa espremida aqui ó mas que cabe todo mundo né duas horas depois E aí Aproveitar a campura aqui já dá essa força para o pai e mandando uma apodada aí na grama aqui essas mundalhéu de chuva aí tá crescendo rápido né já tá aqui dá pra frente né já pode ir lá na frente olha olha só que eu vou fazer e depois com uma botina a mim pinicando todinho agora sabia enquanto Então tava lá, você tava fazendo o quê? Tava na bolsa. Bolsa do quê? De carvão, que você quis sujar. Mas não sei, um cardil? Cardil. O detergente deu bom? A ideia não deu bom? Não. Mas nem um pouquinho, não ajudou? Nem um pouquinho. Mas o detergente, é boa essa dica ou não é boa? É boa. Ah, então tá bom. Ajuda. Então passa o detergente na panela se você for ponhar na brasa, né? É, tô dando um pouco a grama aqui também, ó, na frente. Cortei tudo aqui na frente da casa. Tava precisando demais, tava feia aqui a grama, ó. Deu uma limpadinha mais um pouquinho do lado aqui do terreno aqui também. É isso aí. Agora eu vou só finalizar. Aí ele tá ali, ó, conversando com amigo dele ali, ó. O pai tá prosseando com amigo. Bora, bora aqui agora finalizar. Tive que tirar aqui as plantas da mãe. Ela tem bastante plantinha, como eu mostrei pra vocês. Então eu tive que tirar pra não poder coisar e cortar a grama bem debaixo certinho, né? A podar bem debaixo ali certinho. Agora só finalizar esse cantinho. Tá vendo como é que tá alto? E por causa da chuva, né? Fica mais alta ainda a grama. E isso foi o nosso dia de hoje. Bora agora descansar. Fomos na igreja, acho, com a família também. Agora tá muito frio. Esfriou por aqui. Gente, o frio... O frio do sul do Brasil é diferente, né? É um frio diferenciado. Nossa, olha, eu vou falar. O da Argentina não chega nem nos pés aqui do sul. É um frio que dói o corpo, né, amor? É um frio do sul aqui. Nossa. Por isso que eu gosto de morar no sul, tá vendo? Quando eu for sossegar o fácil de viajar, eu vou escolher aonde? O sul? O sul que sai fechando. Por causa do flash. Isso aí. Bora descansar. Amanhã não é volta que vocês irem. Amanhã eu tô indo pra casa da mãe da Jéssica visitar ela. É, amanhã vocês vão conhecer a minha mãe. Que hora que a gente vai levantar? Bem certinho. A minha irmã vai vir aqui buscar nós pra gente ir, porque a gente tá sem automóvel. Isso aí. Ainda vamos pra lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Passamos uma noite tranquila, né, amor? Cadê você? Nem fez tanto frio igual a gente falou que tava, né? Não, foi bem tranquila essa noite. Foi de boa. E agora estamos indo lá na minha mãe. Essa é a minha irmã. Olha, gente, a diferença. Parece não. É minha cara de acabada. Fala oi, crianças. Oi, tá? Esse é o Davi, o outro priminho do Zuzou. Filho dela, meu sobrinho. E agora nós vamos lá então ver minha mãe. Domingão, né? Domingão. Mostrar ela pra vocês. E assar uma carne, né, amor? Passar um dia com ela lá também. Eu quero ver quando a gente voltar pra Kombi, a gente acostumar de novo, viu? É, eu quero ver. Fica essa vida boa que nós estamos levando aqui no Paraná. Então, bora. Chegamos na cidade de Caloré. Quem conhece Caloré? E Caloré fica mais ou menos uns 60 quilômetros até a cidade nossa de Apucarana. Então, viemos visitar aí a mãe da Jéssica. Olá, Dona Lourde. Dá um ué, filho. Tá comendo. Eu não tô comendo. Tá comendo. Eu não tô comendo. Aí, ó. Tá comendo, né, amor? E o que que tem de bom que nós já chegou aqui? Massinha de pão. Olha aí, ó. Hoje vai rolar aqui um... Dona Lourde fez um pão, mas vocês estão... Por que que tá fatiando pão? Pra fritar. Ah. É, como é? Em alguns lugares é orelha de padre, né? É, mas aí você tem que torcer, né, orelha de padre, né? Aqui, ó. Dona Lourde tá fritando aqui as massinhas, gente. Eita, coisa boa. Daqui a pouco vai pegar até fogo no celular. E deixa eu mostrar aqui o Netão também, nosso amigo aqui. Padraça Dona Jéssica, Netão. Tudo certo, meu amigo? Tudo bom. Tudo na paz? Tudo bom. Então tá bom. É isso aí. Tamo junto. Vamos passar o dia com eles aqui, assar uma carninha, prozear um pouco e matar a saudade, né? Isso aí. A irmã da Jéssica. A Jéssica. A irmã da Jéssica. Tá vindo mais uma irmã sua, né? Vai. E as criançadas tão por aqui, ó. As criançadas tão por aqui, ó. E aí, criançada? Jogando alguém aí já? A criançada brincando aqui, aproveitando. Deixa eu mostrar aqui uns doguinho aqui que minha sogra tem aqui, bonitinho aqui, ó. Cadê o... Bob? Cadê vocês? Olha aqui os vovauzinhos mais lindos tem aqui, gente. Olha, tem vovauzinho lindo, 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 lindo. É. É o Bob voado. Bom, vim dar um pulinho aqui no centro aqui pra pegar um negocinho aqui no mercado. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar, tô passando por aqui, pra mostrar um pouquinho do centrinho aqui de Caloré, né? É uma pequena cidade do interior, bem pequenininho mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho aí a catedral, a praça da cidade aí. Bom, aqui é a Câmara Municipal, parte da praça. Caloré. Quem já tinha ouvido falar de Caloré? E vou falar um negócio pra vocês, hein? Caloré. Aqui é quente. Época de verão é muito quente. Aqui é a avenida principal da cidade. Nós viemos daqui, ó, de Apucarana, avenida principal, certo? E essa aqui é a parte principal da cidade, a avenida principal da cidade, né? Que é bem pequenininho isso aqui. Parte da catedral. A igreja aqui, ó. Essa é a igreja de Caloré. Olha que legal, galera. Tá vendo? Aquelas cidadezinhas de interior, quem gosta, né? Cidadezinha interior, aqui, aquelas barraquinhas de lanche, de final de semana, abril de domingo aí. Playground, parquinho pras crianças. Aliançada, a pracinha, bem arborizado o lugar. Atrás já fica a parte do negócio da prefeitura ali, né? É bem pequenininho. Algumas mercearias, mercadinho e casas aí de moradores aqui. A cidade aqui, esse aí é o total de habitantes aqui hoje em Caloré. Tá vendo? Aqui é o ponto, parada de ônibus. Então, o pessoal quiser ir pra sentido Jandaia do Sul, Mandaguari, Borrazópolis, Marumbi. Então, corta aqui por dentro da cidade. Essa avenida aqui corta. Vamos ali no mercadinho, pegar uns negocinhos ali e voltar pra lá. Legal, né? Quem gostou aí, deixa seu like aí. Comenta. Nós somos aí, todos aí. Eu, o Jéssica. Cidadezinha de interior, Paranazão. Nortão do Paraná. Show de bola. Tamo junto. Bora só uma carninha aqui agora. Olha aí, ó. Nertão tem essa churrasqueirinha aqui, galera. Isso aqui é show. Pequenininha. Pouco carvão, né, Nert? Pouco carvão. Não vai nada de carvão. Umas pedrinhas de carvão. Joga a bistequinha ali. Eita, cara. Essa daqui é boa, hein? O problema dessa aqui na Kombi Amaya é que ela ocupa espaço, né? Ela é grandinha pra carregar na Kombi. Eu arrumei uma agora que é aquelas de... Tá vendo? De regular assim? De abrir tipo uma tesoura. Uma churrasqueirinha tesoura. Que você abre ela e coloca a grelha em cima. Aí ela acupou meio espaço. Mas essa aqui é boa, galera. Ela é feita de casca de botijão. Eu acho que é de oxigênio. Ou é que esse botijãozinho de gás é antigo, né? Mas é show de bola. E aqui, o que que tá rolando aí? Eu não vi que ela tinha só cabelo. Fazendo uma lasanha aí? Sim. Eu falei em cabelo, cachorro. Lasanha de frango. Presunto e queijo. Tem um presunto e queijo também? Tem. Vai ficar show. E isso aí, dona Jéssica? O que foi? A minha mãe tá se escondendo aqui. Você tá filmando. Ela diz que tem que sortar o cabelo pra aparecer no cabelo. A mãe da Jéssica tá com vergonha de filmar, gente. É isso aí. Bora aproveitar com isso aqui. E assim, vamos finalizar então o nosso domingo. Comemos um monte, né, gente? Claro, comente. Teve pudim, teve pão caseiro, teve de tudo. Não filmei muito que a minha mãe tem vergonha de ficar aparecendo. Toda hora ela tinha que ficar penteando o cabelo pra aparecer. Quem gosta de ir pro interior e comer essas comidinhas, comenta pra nós aí, hein? E a gente aproveitou bastante também. Como agora, né, a gente não sabe quando volta, né, amor? Tô, tem que aproveitar. Usou, usou? Aproveitou os primos, usou? Tá aproveitando ainda, né? Então é isso. É isso aí, gente. Tem recadinho, amor? Tem. Sábado que vem, agora, dia 11, vamos fazer um encontro em Santa Catarina Palhoça, tá bom? Então a galera que quiser conhecer Família Sem Destino, quiser conhecer a Combinha Maia, nós vamos estar em Palhoça, Santa Catarina, dia 11, sábado agora, tá bom? Então você de região aí, quiser dar um pulinar nos ver, dar um abraço, bater uma foto, vamos estar por lá. E aí no próximo vídeo já, a gente vai soltar a localização exatamente onde vem fazer esse encontro com a galera. Porque a gente ainda não sabe. A gente tá vendo dois lugares lá que vai ser... Não vai ser pra dormir, no local nada. É só pra gente se encontrar mesmo e se conhecer. Então a gente tá vendo dois estacionamentos lá pra ver qual que fica melhor, fica mais perto pro pessoal. E daí a gente fala no próximo vídeo. Então é isso aí. Quem quiser participar desse vídeo aí, a gente vai estar gravando o vídeo lá no dia. Quem quiser participar, então, corra pra esse encontro, que no próximo vídeo a gente fala exatamente a localização. Mas região de Palhoça, região Santa Catarina, vamos fazer um encontro aí com a galera aí, com os seguidores aí, quem quiser nos ver, nós vamos passar pro próximo vídeo e a localização. É isso aí, meu amor. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Pessoal, tem muita gente nova chegando. Segue lá, acompanha-nos no nosso Instagram, sem destino, tá bom? Fortalece-nos lá. Acho que lá tá mais baixo que o nosso canal, né? É. Tem a quantidade lá, a galera tá acompanhando mais no YouTube, mas se não quiser acompanha-nos lá em Tempo Real também, acompanha-nos lá no nosso Instagram. Tamo junto, se vemos no próximo vídeo. Creio eu que no próximo vídeo, talvez, estaremos fazendo mochilão novamente. É, porque tudo que vem volta, né? Aproveitamos pra ficar com a família esse tempo tardinho aí. É isso aí. E antes que vocês perguntam, nós chegamos e não viemos direto na minha mãe, porque a minha mãe é longe lá de Apucarana. E daí, como a gente tava sem carro, fica difícil. E a cidade que minha mãe mora aqui é muito pequena, então só tem ônibus uma vez por dia. E o ônibus era à noite. Então, pra gente pegar de Apucarana até Jandai, de Jandai pra cá não batia os horários. A gente ia chegar aqui muito tarde. Não é isso, amor? É isso aí, família. Esse é um videozão, vlogzão de família. Espero que vocês tenham gostado. Contratempos acontecem em toda a família e dessa vez aconteceu na nossa. É, teve muita gente que comentou, mas enfim. E a gente foi lá no hotel também, descansão, tá tudo certo. É, dê um paulso lá pra eles, até eles se reorganizarem. Tá bom? Tamo juntos. Sejamos no próximo vídeo, porque é o nosso ar. Em todo lugar. Valeu, família. Tchau, tchau. Comentem aí quem quer e não encontra, hein? Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta